11 horas e 53 minutos, já estamos de volta ao vivo 50 e 6 minutos na capital amazonense. Nós falamos ao vivo para a Tefé, Parintins, você que nos acompanha na região metropolitana em Iranduba. Alô, Cacau, Pireira! Você que está aí no Graça Lopes acompanhando o programa da comunidade. Muito obrigado pela audiência. Alô, Careiro da Várzea! Todas as comunidades do Careiro da Várzea acompanhando o programa agora. Você que está acompanhando a gente também, né? Ligado conosco em Manaquiri, meu amigo. Olha, Paraná do Manaquiri em peso. As comunidades acompanham a gente. Nessa hora é hora de peixe frito no Manaquiri. Pode escapar de um raio, Marcia Lasmá. Menos de comer aquele peixe gostoso que o manaqueriense gosta de fazer. Deixa eu mandar um beijo rápido, já que você está falando de Manaquiri. Amaral Augusto, eu quero falar de Tefé. Olha, a Dona Tereza pediu para você mandar o beijo, viu? Mas, Dona Tereza, eu vou mandar o meu beijo para a senhora. Ela mora aí em Tefé e pediu um super beijo aí. Manda um beijo aí para a Dona Tereza, Amaral, de Tefé. Alô, Dona Tereza! Alô, Tefé! Especialmente a Dona Tereza, que nos assiste todos os dias. Aquele beijo especial da equipe do programa agora para a senhora, Dona Tereza. Para toda a sua família, que nos faz companhia nesse horário tão especial, em que as pessoas se reúnem, para aquele almoço bacana. E em Tefé não é diferente, Marcia Lasmá. Em Tefé, definitivamente não é diferente. Agora a gente fala também, em breve, para Coari. O Sinal da TV em Tempo, em breve, aberto para toda Coari. Estrategicamente, programa da comunidade chegando a Coari para levar as principais informações também dessa cidade importantíssima para o estado do Amazonas. Vamos em frente com o programa agora de destaque de trânsito, Marcia Lasmá. Amaral, um caminhão com carga de aproximadamente 5 toneladas tombou embaixo de um viaduto na Avenida Max Teixeira. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. O acidente aconteceu por volta das 17 horas, quando um caminhão de carga que estava vindo do aeroporto em direção ao Distrito Industrial tombou nessa curva na entrada da Avenida Max Teixeira. Teodoro Reis Neto, de 40 anos, que estava no passageiro, ficou preso e teve que ser retirado pelo SAMU. E foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio. Já o motorista Elisandro Moura, de 28 anos, não sofreu ferimentos. O caminhão, que teve perda total, estava transportando um molde de aproximadamente 5 toneladas. Amaral, agora a gente discute aí a questão da responsabilidade do condutor com o trânsito, a responsabilidade do condutor com as leis e, principalmente, com o veículo em que ele está conduzindo. Olha só você, é um motorista de categoria aí, de caminhão, né, capacitado para dirigir esse tipo de veículo e, principalmente, é responsável pelo peso. É imprescindível que a gente discuta isso aqui, porque na maioria das vezes, quando a gente conversa sobre trânsito, imprudência e acidente, a gente está falando sobre a responsabilidade de condutores de veículo de passeio, como eu, por exemplo, o Amaral. Qual é a categoria, Amaral? É B mesmo? O Amaral, por exemplo. E aí, quando a gente discute aqui sobre essa responsabilidade, normalmente, aí, categoria D, gente que está conduzindo profissionalmente veículos pesados, e aí a gente traz isso. Numa curva, uma curva pequena, eles trazem aí e fazem um tombamento desse, graças a Deus, que não houve ferimentos graves para ninguém, mas um risco em potencial. É isso que a gente vê. Há exemplos, por exemplo, do que já aconteceu na bola da Soframa, onde houve também uma conversão na hora que vai fazer ali a rotatória, e a carreta acabou tombando por cima de um veículo e matou a pessoa. Então, a gente discute isso aqui com relação a essa responsabilidade, principalmente, dos condutores de veículos de carga, que é o que está acontecendo aqui, Amaral. Exatamente. Olha, o que a gente observa é que a carga desse veículo foi mal acomodada, e no momento em que ele saía de uma curva, como você observa aqui nas imagens, acabou tombando. Mas isso acontece muito. E aí, eu não vou colocar a responsabilidade apenas no motorista, mas na equipe da transportadora, que é responsável por acomodar a carga no compartimento do veículo. A carga mal acomodada pende mais para um lado do que para o outro, e em uma hora em que o motorista faz uma curva como essa, o veículo tem suspensão, automaticamente, ela vai mais para um lado, pesa e acaba tombando. Isso acontece demais. Tem que dar um alerta para os profissionais de transportadoras, tem que ter uma fiscalização dentro da transportadora, uma equipe de qualidade, para verificar se aquela carga obedece aos critérios e normas estabelecidos para a acomodação dela, porque isso existe. E dentro de cada... Interessante, Marcelo Asmar, que você tocou no assunto e aí me fez lembrar alguns aspectos técnicos que são fundamentais para evitar esse tipo de acidente. Por exemplo, no momento em que o fabricante de carroceria faz uma estrutura como essa aqui para transportar carga em um caminhão, quando esse caminhão é comprado, ele vem sem carroceria. A carroceria você compra depois. Mas o fabricante estabelece critérios para a acomodação da carga dentro da carroceria, Marcelo Asmar. E dentro desses critérios, às vezes, tem um esboço com toda a metragem, o peso, de que maneira deve ser acomodado, de que maneira deve ser amarrado, de que maneira deve ser conduzido, qual a velocidade máxima permitida para transportar determinada carga, a quanto suporta aquela carroceria. Tudo isso está estabelecido ali. Mas, pelo visto, não é levado em consideração na hora de se acomodar a carga no veículo. E o resultado, infelizmente, está aqui. É contigo, Márcia. Pois é, Mara. A gente traz essa informação para você e para ter essa responsabilidade. O condutor tem que estar na hora em que está sendo a carga do veículo. É imprescindível que ele esteja na hora acompanhando a carga. E olha só, gente, a gente ainda está falando de carro. A equipe de investigação da delegacia especializada em roubos, furtos de veículos, vejam vocês, prendeu uma quadrilha especializada em furto e receptação de veículos na Zona Oeste de Manaus. Quem foi preso? Vilmar da Silva, de 22 anos, conhecido como Mera. Cleuson de Oliveira, de 21 anos. Reginaldo Soriano, de 44 anos, conhecido como Baiaca. E Sebastião da Silva, de 47 anos, conhecido como Neri, dono da oficina, onde eram feitos os desmanches dos veículos. Eles são acusados de cometer vários furtos de carros na capital e os quatro foram autuados em flagrante por receptação e por se tratar de um crime afiançável. Após a realização dos procedimentos legais e pagamento da fiança, o quarteto, que não é o Fantástico, é um quarteto bandido, foi liberado para responder em liberdade. Infelizmente, a gente traz aí, mais uma vez, pessoas que, olha a figura da receptação, como a gente sempre conversa aqui, sempre traz para você aqui, a receptação é crime. É crime. E quem se incomoda em ter ficha suja, não se incomoda só em responder processo em liberdade, quer ter a ficha ali para poder ser aprovado e assumir concurso, ser empregado em presas por aí, vai se incomodar com esse tipo de ficha, porque agora os quatro estão fichados como criminosos, infelizmente, Amaral. Outro destaque de polícia vem da zona norte de Manaus, do conjunto residencial Viver Melhor, no Santa Etelvina. Dois homens acabaram presos por conta de colocar galo para brigar. É isso mesmo, o pessoal insiste, insiste em maltratar animal e acha que isso não é crime. É crime e é crime ambiental colocar galo, colocar cachorro, como existe a propagação de rinhas em toda a cidade de Manaus, mas é interessante a gente mostrar que a polícia está de olho. E esses dois aqui, o Rony Vongaldino da Silva, de 36 anos, que era o dono da rinha, e o seu, Manuel do Nascimento de Souza, de 22 anos, acabaram presos em flagrantes. E além dos galos, é interessante a gente lembrar aqui com eles, ainda foram apreendidos apetrechos utilizados para botar os bichinhos para brigar, como essas esporas de fibra aqui. O galo, normalmente, é um animal territorialista, está ali defendendo as galinhas dele, por isso que briga com o outro, para garantir o território, para garantir as fêmeas, Marcia Lasmar. Aí o pessoal pega um e bota para brigar com o outro, não satisfeito, e ainda equipa o bichinho com uma espora de fibra, afiadíssima. E, geralmente, o problema é que esses bichinhos lutam, lutam até que um deles morra. E onde é que é colocado? Você é colocado atrás dela? Ele tem uma espora. O galo tem uma espora. Ele já tem uma espora, normalmente, eles colocam... A Márcia Lasmar ainda não viu um pé de galo, só de galinha, porque ela gosta do pé guisadinho. Que, normalmente, é quando fica velho, não é não? Que nasce essa espora. É, mas idade média ali, entendeu? Um galo de... É, eu estou visualizando todo o corpinho do coitado do galo. Vou lhe mostrar depois como é que funciona. Tem umas imagens ali que a gente vai te mostrar depois, para você ver como é que funciona. Mas é sério, os animais brigam, acabam um ferindo o outro com essas esporas e, geralmente, morrem. Por isso que é considerado maltrato e está inserido na lei de crimes ambientais. Vamos em frente, Márcia Lasmar. A gente vai trazer agora mais uma notícia triste, infelizmente, para as jovens. Uma adolescente de 15 anos, grávida, foi apreendida vendendo drogas na zona norte de Manaus. E vai trazer as informações para a gente a repórter Laila na tela. Olá, Márcia. A polícia militar apreendeu uma adolescente de 15 anos, grávida, por tráfico de drogas. Os policiais chegaram até ela após denúncias dos próprios moradores do mutirão zona norte de Manaus. Com ela estavam 38 trouxinhas de oxi, maconha e cocaína. No momento do flagrante, outro adolescente, também de 15 anos, tentava comprar a droga. Os dois foram encaminhados aqui para a delegacia especializada em atos infracionais. Eu volto com você no estúdio. Marau, olha só a situação que a gente vê dessa adolescente. Grávida, ou seja, alguém foi lá e manteve relações sexuais com uma adolescente que não tem a autoridade ali para definir, para definir se tem, se pode ou não pode. Grávida, com 15 anos de idade, 15 anos, era para ela estar estudando, terminando o segundo grau dela, e agora está aí, envolvida com tráfico de drogas, foi apreendida, junto com outro menor que estava comprando a droga dela. Veja você como é que está a situação dos jovens, de alguns jovens hoje da nossa cidade. Preciso e urgente que se tome providência, que se chame a família dessa jovem, o que é que eles estão fazendo, quais são as condutas que devem ser tomadas, porque é isso que a gente traz hoje para você, infelizmente, tem que ficar de olho. Ela está com 15 anos agora, mas com certeza absoluta, ela não começou a comercializar drogas agora, esse ano. Infelizmente, é um caso que tem que ser acompanhado pelos pais, tem que ficar de olho. Colocou o filho no mundo? Ok, colocou. Fica ali, no pé, vai na escola, vê onde é que está, com quem é que está andando, para poder cuidar e evitar que esse tipo de notícia seja dada. Porque a gente está dando a notícia para servir de alerta, servir de alerta principalmente para os pais. Porque uma menina de 15 anos tem muito o que viver para saber, para poder entender o que é certo e o que é errado. E não é numa ocorrência dessa que ela vai entender que, ah, eu estou traficando, isso não tem nada de mais, eu preciso do dinheiro, não sei o que, e não sabe a gravidade da situação e o que é. Antes de mais nada, Amaral, colocar uma criança no mundo e assumir a responsabilidade por ela. Amaral. 12 e 8, o tráfico de drogas não alicia apenas menores, como é este caso aqui, mas tem gente maior de idade também envolvida, é o caso do Kelson, de 29 anos, preso lá na Praça 14, enquanto fazia o comércio ilícito de entorpecentes no local, inclusive para menores, não interessava. Quem quisesse comprar a droga dele, ele estava lá disposto a vender e dessa maneira ele foi denunciado anonimamente e policiais da Força Tática acabaram chegando até ele e o prenderam em flagrante. Olha só a quantidade de drogas que com ele acabaram sendo apreendidas ali, muitas drogas, muitas drogas. Entre os entorpecentes estão maconha, cocaína, tem uma série de outros apetrechos, além de dinheiro que estava com ele, ou seja, é um pequeno vendedor de entorpecentes, é aquela droga que acaba sendo pulverizada ali, ramificada para evitar que a polícia desbarate o esquema e leve grandes quantidades e com isso cause prejuízos ao tráfico de drogas, mas infelizmente este homem de 29 anos vai cumprir pena por tráfico de drogas. E aí, Amaral, a gente mais uma vez conversa sobre esse assunto aqui e traz como é que fica a vida dessas pessoas, né? São escolhas que infelizmente vão ficar para o resto da vida. Se não sair dessa confusão em que se envolveu, se não sair desse mundo de criminalidade que está metido, infelizmente o resultado não é outro. Ou fica preso a vida inteira, sai e entra da cadeia, sai e entra, é um vai e vem que não tem fim, ou muda, sai dessa vida completamente, ou infelizmente acaba morrendo, porque é isso que acontece com dívida de tráfico e envolvimento com tráfico de drogas. Execuções, é o que a gente mais mostra aqui, infelizmente, Amaral. Vamos mudar de assunto para falar de um caso que é alarmante aqui na capital amazonense, principalmente no período em que a água do Rio Negro sobe e faz com que os animais venenosos ou não venenosos se aproximem das casas que estão ali nas proximidades do rio. O ataque de animais venenosos, animais peçonhentos, acaba sendo mais comum e alguns cuidados são necessários e é sobre esses cuidados que o programa agora fala na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. Em área como essa, perto de Garapés, animais como cobras e jacarés costumam aparecer. E a cobra, né? A cobra é criada mesmo. Se ela aparecer? Corvo? Com certeza, né? Quando os moradores se veem ameaçados, a reação é essa. Geralmente, tem um corajoso e mata, né? Aí outros, elas conseguem fugir, mas geralmente as pessoas matam. Em época de chuva, o número de animais peçonhentos na cidade aumenta. Porque a água vai ocupando os espaços, à medida que o rio vai enchendo, os lagos vão enchendo. E aí os animais que vivem naquelas áreas que foram alagadas, eles procuram abrigos e locais secos. E isso é perfeito dentro de uma casa, por exemplo. Manaus tem várias áreas de floresta na zona urbana. São ambientes ideais onde os animais têm abrigo e podem se reproduzir. Outro motivo que faz com que os animais se aproximem da cidade é a procura por alimentos. Lugares com entulho, lixos e resto de comida atraem os roedores, que são o principal cardápio das cobras. Aqui, os ratos são vistos por todos os lados. Guabiruzão, grande. Tem deles que é um grandão desse tamanho, sim. Mas o seu Raimundo arrumou um jeito de exterminá-los. Ele fez a sua própria ratoeira. Quando ele bole lá, ela dispara aqui, ela arruma daqui atrás, aí na cara. Aí pronto, a gente fica dentro. Os animais mais comuns que apresentam risco são cobra, aranha e escorpião. Só este ano, 102 pessoas já foram atacadas por animais venenosos. A maioria por cobras. 95% dos casos pela jararaca, conhecida na região como suru cucurana. Ela é acinzentada com triângulos claros e escuros na pele. A picada causa hemorragias e destrói os tecidos. E ao atacar, ele inocula um veneno, causando um quadro de intoxicação aguda. Faz com que as pessoas tenham um quadro clínico, às vezes, muito exuberante, até muito arriscado. Com a necessidade de um atendimento médico de emergência, quanto mais rápido, melhor, para que se faça o uso do soro, para neutralizar a ação desse veneno, também o mais rápido possível. Diferente do que muitos pensam, no caso da picada de cobra, não é recomendado amarrar o local atacado. Não se amarra, não corta, não fura, não suga o sangue, não deposita nenhuma substância em cima, porque isso pode agravar o quadro. As aranhas também aparecem muito nessa época. A picada mais grave é a da viúva negra. Ela tem um abdômen arredondado e uma mancha vermelha. No caso dos escorpiões, todas as espécies são venenosas. A ferroada causa alterações cardíacas semelhantes ao infarto. Ao encontrar qualquer um desses animais, o recomendado é chamar especialistas para capturá-los e se manter distante. Uma das opções é ligar para o número do IPAAM, 2123-6774. Esqueceu daquela mais tradicional, que é correr. Ao ver, corra, sebo na canela, mas vá para bem longe, que é a melhor coisa que você faz. O negócio de ser corajado, que a cobra é um sonho especial. Vou matar a cobra, não mate a cobra, meu amigo. Mate suas pernas, mas de correr, Marcelo Asmar. Aí corra para bem distante e ali ligue para o IPAAM, se for o caso, para fazer um resgate, se estiver dentro de uma casa. É o conselho que eu dou, Marcelo. Tu é doido, porque eu lá vou querer matar a cobra. Eu não nasci... Não, meu filho, não. Agora, Marcelo Asmar, permita rapidinho, Marcelo Asmar, rapidinho. Essa ratoeira aqui lembrou quando era curuminho, olha, lá em Cruzeiro do Sul. Ô, ratoeira. Tinha tempo que eu não vi um modelo como esse. Esse aqui é um modelo pioneiro de captura, de como disse ali... Chega brilhou os olhos, hein? Captura de gabiru. É um negócio muito eficaz. Chega brilhou os olhos, né? 12 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. A gente vai com as imagens da ratoeira. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. A gente vai com as imagens da ratoeira.